Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu demais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no Youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do Youtuber, até o fim. Quando você escuta direto do canal do Youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Poderosa energia de São Cipriano, poderoso bruxo, amado por todos sobre esta terra, nesse momento eu clamo o seu poder, dentro dessa poderosa invocação, para que a sua energia esteja sempre ao meu lado. Diga o seu nome. Ó poderoso São Cipriano, pelas suas experiências dentro da terra, pela sua vida, eu peço a vós nesse momento, para que vós me traga a pessoa que o amo, nome da pessoa amada. Para que dentro das suas energias, dentro dos seus portais, para que nessa hora esteja o seu pensamento sempre a pensar em mim, fique em aflição querendo me ver, me beijar, me abraçar, que a sua boca sinta a falta da minha, e a sua mente seja levada até a mim, dentro das forças de São Cipriano. Eu peço a vós, amado São Cipriano, nessa força toda poderosa que vós tem, através dessa poderosa amarração, na energia do seu poder, nos portais que estão abertos, eu peço a vós, que me traga, nome da pessoa amada. Venha através dessa força, para a minha presença, que seja tão forte, que venha nesse momento a minha procura, nome da pessoa amada. Ó poderosa energia das suas malhas, tão poderosas que trabalho com vós, através dos seus tempos, das suas energias e da alta magia, venha em minha presença agora, o meu amado, nome da pessoa amada. para que seja tão forte, que venha nesse momento a minha procura, ó poderosas forças de São Cipriano, faça a minha vontade nesse momento, para que a presença do meu amado esteja sempre ao meu lado, que a sua poderosa força, e seja nessa poderosa amarração definitiva, agora, me traga, nome da pessoa amada. meu senhor São Cipriano, a ti eu peço, me atenda sempre às minhas vontades, vá até ele agora, nesse momento, não dê descanso, enquanto não vir falar comigo, nome da pessoa amada. Pelos seus mais ocultos poderes místicos, abra essa energia, poderoso fogo do amor, que a força do ar e da água e da terra, esteja nesse momento, se manifestando agora, dentro de você, na força da alma, na força da energia do espírito, para que possa dominar a sua mente, nesse momento, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças de São Cipriano, faça essa energia vibrar cada vez mais, em sua alma, que a sua energia, esteja agora sendo adominada, pela energia de São Cipriano, para que venha em minha direção, e seja agora, em todos os poderes, da alta magia, majestade de luz brilhante, e das suas cortes de luz, ative agora, este amor em você, nome da pessoa amada. para que nesse momento, o seu corpo esquente cada vez mais, de amor e paixão, para que reine, este poder, esta poderosa força, e seja tão poderosa, a ponto de você, vir em sua mente, que você tem que vir para mim, ao meu lado, nome da pessoa amada. Oh, poderosa energia das almas, se acordem, vibre, em seus encantos, na sua luz, na sua energia, em todo o seu poder, para que nesse momento, esteja, a trabalhar para mim, e trazer o meu amado, nome da pessoa amada. Para que essa energia, sempre esteja forte, aos seus poderes, atinja agora, nesse momento, o seu corpo, nome da pessoa amada. e faça vir agora, a girar em sua cabeça, sempre a girar, e torne a girar, através das almas, dos seus poderes, das suas forças, dentro do campo santo, me dê esta poderosa energia, para que me dê este presente milagroso, e faça um milagre em minha vida, para que minha vida, seja nessa terra, mais feliz. Não deixe eu sofrer, não deixe, oh, São Cipriano, faça que agora, mude a sua cabeça, para que vós, comande ele para mim, para que ele venha, agora, ao meu encontro, nome da pessoa amada. para que seja meu, para toda a vida, não me deixe em sofrimento, eu peço, acorde, as suas malhas, para que trabalhe para mim, nesse momento, e traga ele, de rastro, nome da pessoa amada. Vós tenho o poder de mudar, a minha vida, na alta magia, na força do amor, reine sobre mim, para que a sua magia, esteja agora, ao seu lado, trabalhando, dia após dia, sem parar, e sem cessar, venha agora, nesse momento, apaixonado, doce e romântico, para que venha, definitivamente, para meus braços, e me ame somente eu, diga o seu nome. Me dê esta oportunidade, com o brilho das energias, entre em ação, e venha, para que seja agora, para as minhas energias, ó São Cipriano, vós que é poder, que a sua energia é consagrada, eu sei, vós tenho o poder de trazer agora, mas eu peço a vós, nesse momento, que na essência do amor, faça agora mergulhar, nessa alta magia, e para que dentro dessa magia, mude o seu pensamento, e o seu comportamento, para que me ame, cada vez mais, o meu amado, nome da pessoa amada. Oh, poderosa energia de São Cipriano, faça nesse momento, esta poderosa amarração ser, definitivamente, para que seja sempre para mim, nessa poderosa amarração, na força dos seus poderes, e traga da onde ele estiver, para que ele pense sempre em mim, a todo momento. Eu peço a São Cipriano, que não deixe, chegar ninguém, ao lado dele, nem homem, mulher, amigos, amigas, parentes, ou vizinhos, ou colega de serviço. Deixe ele isolado, não deixe que ninguém, tenha contato com o meu amado, nome da pessoa amada. Oh, poderosas forças, de São Cipriano, para que venha ao seu encontro, e me traga agora, nessa hora. Eu venho te rogar a sua proteção, pela minha intenção, oh, São Cipriano. Eu peço que vós recupere para mim, o meu amado, nome da pessoa amada. Eu peço a vós, São Cipriano, para que essa energia, que está agora, nesse momento, possa dominar o seu espírito, a sua mente, para que venha agora, se rastejando feito cobra, aos meus pés, nome da pessoa amada. Amada. Oh, São Cipriano, eu peço que me dê este poder, para que eu possa comandar a sua vida, para que seja agora, nesse momento, nas suas poderosas forças, na sua energia. Mas eu peço que me traga, com todo carinho e amor, oh, São Cipriano, pelas suas poderosas forças, pelas suas energias, eu tenho sentido muita falta dele. Eu gostaria muito, que ele estivesse ao meu lado, agora. Só vós, para me ajudar, nesse momento, a fazer que ele me perdoe, e volte para minha casa, para que eu seja feliz, ao lado do meu amado. nome da pessoa amada. Força, poder, energia, eu peço ao Senhor, São Cipriano, se ele tiver alguém, ou minha rival, diga o nome da sua rival. Eu peço ao Senhor, São Cipriano, que afaste a minha rival, para sempre, que ela encontre, outra pessoa, que dê amor, e paz, e carinho, para ela, para que ela seja feliz, mas bem longe, do meu amado. Ó poderosas forças de São Cipriano, poderosa energia, com toda a sua força e poder, eu te peço, que esta energia, do seu poder, esteja agora e sempre, firmado e consagrado, em todos os seus poderes. Salve, São Cipriano, salve a sua luz, e salve a sua energia. Ó poderosas forças de São Cipriano, que esteja agora, sendo consagrada, nesse momento. Que a sua energia, esteja agora, a vibrar, em todo o canto, da sua casa. Nome da pessoa amada. Ó Senhor São Cipriano, glorioso Senhor, com a Tua força, e toda a Sua sabedoria, trabalhe agora para mim, nesse instante, e faça de uma maneira, que Ele venha para os meus braços, e seja agora, nesse momento. Ó querido São Cipriano, para que as Suas forças, estejam cada vez mais, fortes, dentro dos seus poderes, e me traga, da onde Ele esteja, ao meu caminho, que seja agora, nas Suas magias. Diga o nome, do Seu amor. para que Ele venha, e me ame, cada vez mais, me deixe, ó São Cipriano, com as Suas energias, quando Ele olhar para mim, me deixe mais atraente, sedutora, e muito mais gostosa, para que Ele veja, e sinta tesão, sempre por mim. Ó poderosas forças, de São Cipriano, com a energia da amarração, eu peço, que amarre, nome da pessoa amada. para que o seu pensamento, seja sempre voltado, a me desejar, o tempo todo, meu glorioso, santo, forte, com toda a sua energia, ó São Cipriano. Traga a sua luz, na sua energia, faça esta amarração, bem poderosa, nas suas poderosas forças, nos seus pós encantados, nas energias, da sua feitiçaria, e de toda a arte mágica, que vós trabalha. Faça, eu te peço, me traga, agora mesmo, ao meu lado, nome da pessoa amada. Ó poderosas forças, de São Cipriano, para que consagre, esta energia, de hoje em diante, para que ele seja, só meu, para sempre. Assim se faça, assim há de ser, em todo o seu poder e glória. Salve as suas linhas, salve os seus poderes, salve a sua magia, e salve a sua força. Eu sei que dentro, dessa poderosa energia, ele vai vibrar, e vai vir, ao meu caminho, e vai estar sempre, ao meu lado, me amando. Nome da pessoa amada. Poderosas eternas forças de São Cipriano, com as suas malhas, com as suas malhas, a trabalhar, nesse momento, vai abrir, os caminhos, para mim. E sei que os caminhos, já estão abertos, através dos seus poderes, através das suas forças, e nosso amor, vai, cada vez mais, estar forte e poderoso. e nós vamos, juntos, ser felizes. Eu, diga o seu nome. Nome do seu amado. Sagrada força de São Cipriano, com o poder da terra, com o poder do fogo, do ar e da água, as energias dos alimentos, eu peço ao Senhor São Cipriano, que faça esta energia, vibrar. Mexa nos elementos, e faça esta amarração, ser mais forte e poderosa, sobre mim, e sobre o meu amado. Assim eu quero, assim eu desejo, para que dentro dessa poderosa invocação, em todas as suas forças, para que impere, a sua energia, e seu poder, nesse momento. E que nessa invocação, esteja cada vez, mais forte e poderosa. E a alta magia, esteja, a reinar, com toda a sua força, e todo o seu poder, sobre o meu amado. Eu prometo, nesse momento, a divulgar, esta poderosa oração, aos quatro cantos, dessa terra, em forma de, agradecimento, a vós. e amor. Ó São Cipriano, eu sei que está em boas mãos, o meu amado, está na sua mão agora, para trabalhar, ao meu favor. nome da pessoa amada. Nesse momento, eu fecho meus olhos, e mentalizo, o meu amado. Assim como eu peço, para mim, eu peço, para outros casais, para que lhes sejam, felizes, para que a união deles, esteja cada vez, mais forte, no amor, e na paz. E também peço, a São Cipriano, que essa energia, da paz, e do amor, se estenda, sobre toda a terra, para que todos, encontrem, a verdadeira paz, e o amor, o sentido, do amor, que é maravilhoso, em todos, nesse momento. Que seja agora, a ser, transmitido, através de São Cipriano, essa paz, sobre o mundo todo. Que assim seja, assim serás, em todo o seu poder. Nesse momento, eu faço, a minha mentalização, fazer, a sua mentalização. Salve a força, de São Cipriano, salve a sua luz, e salve a sua glória, e a sua energia. Que assim seja, para todos sempre, em nome de São Cipriano. Amém. Amém.